Peraí, 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 não pula a intro não rapidinho, mano Só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição Vai tá tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá, dá uma fortalecida Uma view, uma inscrição, um joinha Vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina E é isso, falou! Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Se inscreva no canal e ative o sininho, hein, rapaziada Tamo junto, é nóis Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada Peraí, 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 peraí 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 Se você pega a gente, se você pega a gente, se você pega a gente, vai pra mim, vai pra mim. Não tem fogo, não tem memória, e esse dinheiro aqui é o amor do mundo. É o UFF, na galera da terra de rumba, você tá ligado mesmo, ano, que agora é o Rio e ano, vai ter culpa. Mas de ser carregado, ele está acostumado, quando eu posso ir pro brilhado. Tu tu, cê lembra? Viste carinhão, não deu na sua cara de um ano passado? Música 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 4h 12h 13h 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 14h 14h 15h 15h 16h 17h Música 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 Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal, ativem o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada, eu sou o Lohd aqui, tamo junto É nóis